Tem quatro processos, R.T. 8.500, R.T. 5.80, R.T. 2013, R.T. Sazonalização da garantia física da usina hidrelétrica Três Irmãos, para o ano de 2013, após a emissão da resolução homologatória R.T. 1521 de 2013, que definiu a alocação de cotas de garantia física das UHS Três Irmãos, Neblina e Sinceridade, nos termos da Lei nº 12.783 de 2013. Diretor relator, Dr. Reivio Barros. A portaria MME 32, de 5 de março de 2013, desagregou a garantia física do complexo das UHS Ilha Solteira e Três Irmãos, de modo que os montantes de garantia física da UHS Ilha Solteira e Três Irmãos passaram a ser de 1.731,5 MW médio e 217,5 MW médio, respectivamente, dando um valor total de 1.949 MW médio. A portaria MME nº 125, de 17 de abril de 2013, designou a SESP como responsável pela prestação de serviços de geração de energia por meio da UHS Três Irmãos, com vista a garantir a continuidade do serviço. A essa prestação de serviços foi aplicada a legislação e a regulamentação relativas à exploração de potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica em regime de cotas. A resolução homologatória 1.521, de 30 de abril de 2013, que definiu a alocação de cotas de garantia física das usinas Três Irmãos, neblina e sinceridade, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, estabeleceu valores mensais de garantia física nessas usinas e, no caso da UHS Três Irmãos, foi definida a distribuição de 94,25 MW médio para abril de 2013 e 217,5 MW médio a partir de maio de 2013. Em 11 de junho de 2013, a SESP, através da carta 11.08.2013, informou a ANEL que constatou significativa divergência de critérios na operação efetuada pela CCE. Segundo a geradora, tal divergência comprometeu o montante de garantia física da UHS Solteira. Dessa forma, solicitou a manutenção da sazonanação desta UHS conforme originalmente inserido no sistema da CCE, respeitando a proporcionalidade das garantias físicas das usinas do complexo a partir de 18 de abril de 2013, ou seja, 88,84% para a UHS Solteira e 11,16% para a UHS Três Irmãos. Em 8 de novembro de 2013, a SEM e a S.R.G., através da nota conjunta 143-2013, concluíram por reconhecer que, no período de janeiro até meados de abril de 2013, 17 de abril de 2013, parte da garantia física do complexo Ilha Solteira Três Irmãos, no montante correspondente à garantia física da UHS Três Irmãos, deveria ser alocada à distribuidora cotista, em decorrência de a SESP não ter optado pela prorrogação da concessão. Além disso, foram apresentadas opções para ajuste da sazonização. A referenda técnica foi enviada à SESP para manifestação adicional. Em 27 de novembro de 2013, a SESP, através da carta 2262-2013, requereu a manutenção da sazonização vigente em 2013, conforme a metodologia aplicada pelo órgão competente, e o reconhecimento de que o montante correspondente à garantia física da UHS Três Irmãos sobre o regime de cotas inicia a pomete a partir da publicação da portaria do MME 125, ou seja, a partir de 18 de abril de 2013. Em 12 de maio de 2014, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. A procuradoria foi consultada nesse processo em relação à validade da sazonalização feita pela UHE Três Irmãos em 2012, início de 2013, dado que o contrato de concessão venceu em 2011 e ela não foi prorrogada. A avaliação que a procuradoria fez examinando o contrato de concessão e a Lei nº 2783 é que não ocorreu a extinção da concessão de imediato desde 2011. A doutrina já trata situações como essa, como concessões de fato, porque se por um lado o prazo de concessão foi vencido, por outro lado a União não exerceu o seu poder de reverter essa concessão. E na nossa avaliação, como na UZE efetiva reversão do serviço, o que ocorreu foi, de fato, que esse concessionário permaneceu na prestação do serviço. E como a Lei nº 2783, na situação de não prorrogação, fala na possibilidade de permanência do titular até a assunção do novo concessionário, entendeu a procuradoria que os atos de gestão, então, praticados antes da designação, são válidos durante esse período e que os atos posteriores a essa designação precisam ser compatibilizados com a resolução 1521 de 2013, que tratou da alocação de cotas de garantias físicas da usina de três irmãos. Trata-se da homologação da garantia física da UHE Três Irmãos para o ano de 2013 e do ajuste da sazonalização relacionada à empresa em decorrência da adesão à usina ao regime de cotas. A SESP apresentou discordância em relação à metodologia empregada pela CCE para sazonalizar as garantias físicas das UHE Zila Solteira Três Irmãos, isso porque a concessionária afirma que a proporção entre as garantias físicas 88,84% para a ilha solteira e 11,16% para Três Irmãos dessas usinas somente deveriam valer a partir de 18 de abril de 2013, quando foi publicada a portaria MME nº 125-2013, que indicou os parâmetros para o cálculo da garantia física da UHE Três Irmãos. Considerações sobre o contexto da SESP no início do ano de 2013 A despeito da indefinição a respeito do futuro das concessões Vicenda, a SSE estabeleceu, pelo comunicado CO-046-2013, a data de 15 de fevereiro como prazo final para a sazonalização das garantias físicas. Nesse contexto, a SEM admitiu razoável considerar que a SESP sazonalizasse como prática de ato normal de gestão, até porque foi provocada a garantia física conjunta do complexo das UHS Ilha Solteira e Três Irmãos para 1949, conforme o contrato de concessão 03-2014 da SESP. Posteriormente, nos meses de março e abril de 2013, as portarias MME 32-2013 e 125-2013 e a resolução 1521-2013 estabeleceram o que segue em 5 de março de 2014 a garantia física de 217,5 médio para o G3 Irmão e em 17 de abril de 2014 a SESP como responsável pela prestação de serviço e em 30 de abril de 2013 a atribuição das cotas de Três Irmãos para 94,25 para abril de 2013 e a partir de maio de 2013 ficaria no valor 217,5 megote médio. Em 11 de junho de 2013 ao questionar a alteração dos montantes de garantia física da UHS Ilha Solteira a SESP, através da carta 11-08-2013 afirmou que havia dúvidas quanto ao desmembramento do complexo a SEM reconheceu que a dúvida era razoável pelo menos até outubro de 2012 já que a ANEL em 23 de outubro de 2012 recomendou ao MME que fosse avaliada a conveniência de se compatibilizar o prazo das concessões da UHS Ilha Solteira. Entretanto, a SEM destaca que no momento em que a SESP não aceitou a prorrogação das concessões nos termos da medida provisória 579-13-12-2012 a concessionária tinha pleno conhecimento do iminente e natural desmembramento do complexo devido ao vencimento da concessão da UHS Ilha Solteira em 19 de novembro de 2011. Além disso, a concessionária conhecia a estimativa de garantia física da UHS Ilha Solteira da UHS Ilha Solteira de 230 megote médio tendo em vista que tal informação constava na nota técnica 420-2012 da SG. Segundo a SEM, tal valor poderia ter sido considerado na sua organização para o ano de 2013. Após publicação da portaria 32-2013 do MME em 5 de março de 2013 foi estabelecido o valor de 217,5 megote médio para a garantia física da UHS Ilha Solteira de 13. e os irmãos, entretanto, a SEM defende que mesmo com a publicação da citada portaria após o prazo final de 15 de fevereiro de 2013 para a sazona da ação, a empresa já tinha em janeiro de 2013 pleno conhecimento da previsão de 230 megote médio associada ao contexto de expectativa real de desagregação de garantia física do complexo. Dessa forma, cabe a ANEL a execução dos divididos ajustes na sazonização das UHS do complexo Ilha Solteira de 13 de mão tendo em vista o disposto na resolução 1521 de 2013 que define a alocação de cotas de garantia física da usina. Corrobora com esse entendimento o parecer 0641 de 2013 da Procuradoria emitido em 19 de dezembro de 2012 conforme a análise jurídica da Procuradoria embora a escolha entre a União assumi-la própria o serviço ou prorrogar o contrato de concessão até a assunção de nova concessionária tenha sido formalizada com a portaria MME 125 de 2013 tal decisão retroagir a dada a distinção da autógrafa convalidando todos os atos praticados pelo concessionário nesse período podendo acesse e praticar atos normais de gestão. No que diz respeito às soluções apresentadas na nota técnica 143-2013 da SEM e os ajustes efetuados pela CCE a SEM após análise do assunto tanto a SEM quanto a SRG emitida a nota técnica 143-2013 onde foram apresentadas três opções de ajustes de modo a garantir o cumprimento do montante da garantia física da UHE 13 e Mã em 2013 tais opções foram submetidas a SESP por meio do ofício 165-2013 em 11 de novembro de 2013 em resposta o agente através da carta 2262-2013 não respondeu a consulta em sua plenitude apenas reiterou as ideias anteriormente apresentadas na carta 1108-2013 ou seja, a manutenção da sazonalização com o reconhecimento de que o montante correspondente a UHE 13 e Mão sob regime de corta iniciaria somente a partir de 18 de abril de 2013 nesse contexto a SEM recomenda a aplicação da alternativa que consiste na redução do montante de garantia física sazonalizado para a UHE da Solteira entre abril e dezembro de 2013 de modo a assegurar o atendimento da garantia física mensal das cotas das UHE 13 e Mão no mesmo período isso porque o cumprimento da resolução 1521-2013 deve ser necessariamente acompanhado da redução da garantia física da UHE da Solteira tal solução produz impacto ao mecanismo de realocação da energia MRE apenas das UHE 13 e Mão na Solteira a CCE já operacionizou a solução no ano passado a SEM ressalta que a operacionação pela CCE à época com consequência para a UHE da Solteira foi realizada sem um comando específico da ANEL a figura 1 ilustre a operacionação realizada pela CCE então no período de janeiro há um percentual que foi sezonalizado e o pacote a parte que foi colocada para a cota que essa parte corresponde a partir de abril de 2013 484 de abril de 2013 e sendo crescendo paulatinamente 11.16 8.16 até dezembro de 2013 a CES para garantia física de 1731 é uma cota 207 dá um total de 1400 que é o valor total entre Uaguaíla Solteira e Uaguaíla Três Irmãos Diante do exposto do que encosta no processo 48.500 003580 barra 2013 disto 13 voto por reconhecer a necessidade de ajuste na sazonização da garantia física da Uaguaíla Solteira nos meses de abril a dezembro de 2013 conforme a opção C da nota técnica número 143 barra 2013 da CEM e da SRG de modo a garantir que o total da garantia física do complexo Ilha Solteira Três Irmãos de janeiro a abril de 2013 e das UHS Ilha Solteira e Três Irmãos em separado de abril de 2013 a dezembro de 2013 não ultrapasse o valor de 1.949 megawatt médio no ano 2013 convalidando os ajustes já efetuados pela CCE é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamado que a diretoria decidiu por reconhecer a necessidade de ajuste na sazonalização da garantia física da Uaguaíla Solteira nos meses de abril a dezembro de 2013 conforme opção C da nota técnica 143 de 2013 conjunta sem ISRG de modo a garantir que o total da garantia física do complexo Ilha Solteira Três Irmãos de janeiro a abril de 2013 das UHS Ilha Solteira Três Irmãos em separado de abril de 2013 a dezembro de 2013 não ultrapasse o valor de 1.949 megawatt médio no ano 2013 convalidando os ajustes já efetuados pela CCE próximo item